Cara, triste notícia, é um dos meus cases de guitarra, um case com duas guitarras, não chegou, não chega Ardis, mas chegará Ardis, em breve. Vindo à porta da esperança, alguma coisa chegou aí. Sinto uma vibração, vou sentir o literal, vou falar que tá meio vibrando aqui a parada. Eu me garanti, a batera foi meio palha, a batera foi meio palha do show. Demora que a gente tocou a música, você tocou outra música? Primeiro das vezes que o melhor toque é o set. Da próxima vez a gente combina, se tocando mesmo a única eficiente. É, portanto é a mesma música. Então, pessoal, estamos numa cidade aqui na Espanha, chamada Vigo, pronuncia Vigo, aqui, segundo show aqui na Espanha, uma cidade muito charmosa. Bom, o T.I. Padre foi muito gostoso, a gente pôde curtir um pouco a cidade, estar comigo, estar com a Lívia da Bariana, estar com a filhinha dela, que ainda não conhecíamos. Com os fãs madrilênios, que são sempre, 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 desde o comecinho do ano, elas sempre nos acompanharam. E é isso, né? É uma turnê diferente, uma turnê curta, uma turnê que estamos fazendo de van, não estamos fazendo de ônibus, uma turnê enxuta. Nós trouxemos a equipe, apenas o Rodrigo Batata, que está segurando as pontas, junto com o produtor, né, que é o Oscar, e o técnico do som, o Dani, que já fez por muitos anos, Steve Vai, um técnico do som muito bom. Aparentemente, estamos meio perdidos, não sabemos onde é a casa de show, uns acham que é aqui, outros acham que é ali. Encontramos a casa de show, sala master, que fica aqui num beco, uma espécie de beco, um beco sem ou com saída? Um beco sem saída, olha só. Obrigado, Oscar. Obrigado. 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 Oi, Dani. Oi, galera. Como é? Tudo bem? Você viu o Mário por aí? Como? Você viu o Mário? Sim, ele veio antes e perguntou por ti. Voltando para o hotel, fica a poucos minutos da casa de show. Dessa vez, apenas podendo passear um pouco aqui pela velha Vigo, que é muito legal. A cidade é bonitinha, bem chamada. E essa história? Aqui é aquele cordão que traz o alimento ao bebê, né? Ou um Vigo. Ok. Então foi aqui nessa cidade. Um Vigo. Entendeu? Caraca. Aqui nessa cidade que deram o nome para aquele cordão que liga o bebê. Porque foi aqui em Vigo. Acabamos de chegar aqui nessa cidade que se chama Rijón. Se escreve com G, mas pronuncia Rijón. E o nosso hotel, vamos mostrar o hotel. O nosso hotel é o Boronha, mas se pronuncia Bronha. Como assim? Não entendi. Chegamos aqui na casa de show em G, Rijón. E uma rua bastante bonitinha. Essa área aqui onde estão acontecendo shows, olha só. Muito interessante. Então agora vamos lá. O que tal, Oscar? Bem. Bem. Então você é aqui? Vamos ao casino. Vamos jogar. Vamos ao casino. Oh, 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 oh. Ah, é no casino, é? É no casino. Ah, que bom. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Tá bom. O Oscar fala português, você aprendeu. Portunhol. Portunhol, é. Como todos nós, né? A gente também. Vamos lá. Olha só que legal a casa. Angra. Yeah. Olha que tal. Obrigado. Bem, você também. Então, pessoal, não sei se eu comentei, mas no primeiro show em Madrid tinha uma rapaziada brasileira, um rapaz brasileiro que estava bem na primeira fila com uma bandeira do Amplifica e dos estúdios Flow, né? E eu fiquei muito feliz, porque fiquei o tempo inteiro ali olhando e tal. E depois eu conversei com alguns brasileiros que disseram que acompanham muito o Amplifica, né? Em diferentes cidades aqui pela Espanha, o pessoal ia falar, oh, Rafa, que legal. Angels Cry, Holy Land, Angra. Amplifica, né? Então, é muito legal ver que o Amplifica está chegando aqui nos brasileiros que vivem fora do Brasil, aqui na Europa, aqui na Espanha, especialmente onde eu estou, né? Lá no navio eu já tinha recebido bastante esse feedback brasileiro de todos os lugares do Brasil e do mundo comentando sobre o Amplifica. Amplifica. Agora, o mais legal de tudo é o seguinte. O menino da bandeira, da bandeira do Amplifica, ele mesmo fez a bandeira, ele pintou a bandeira e ele me deu de presente. E aqui está a bandeira, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só que legal. Dá uma sacada. E dá para perceber, tem aqui a Espanha, Brasil, né? Olha aqui o endereço dele aqui, ó. Coelho, underline BH. Se você olhar bem de pertinho dá para ver, ó, aquele do pintor mesmo. Olha só. É bem artesanal o trabalho, mas muito bonito, muito bem feito. Bem artesanal, mas muito bem feito. Todas as cores, as formas lá, super, super bem pintado. E eu fiquei muito feliz. Então, quero agradecer ao Coelho que pintou essa bandeira e a todos brasileiros de todas as partes do Brasil e também de fora que vem dizendo que o Amplifica faz diferença, que é importante, que é um ponto de encontro, que muitos deles já acompanham, já são fãs e acompanham alguns dos músicos e o pessoal da música que está, artistas que estão lá no Amplifica, mas que o Amplifica é um ponto de encontro onde eles sabem que vão ver essa galera e que é importante esse trabalho de unificar e de trazer essas pessoas, né? Reforça, né? Reforça esse sentimento de fazer parte de uma comunidade amante de música, de brasileiros e que querem fazer direito e fazem a diferença. Então, valeu. Abraço a todos os brasileiros que estão acompanhando o Amplifica. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem que tem a noite de som ali Sim, sim É isso, estamos indo pra Barcelona Hoje E tá sendo bem legal A gente já observou aí Não é? É isso É isso É isso É isso